Asas livres ao fio Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso, a ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim E esquecendo tudo e até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso, a ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim E esquecendo tudo e até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que tentei me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Queria tudo pra nós dois Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que tentei me refazer Eu que tentei me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me enganei Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Guardo no peito esse amor por você A canção que eu quero cantar Era um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo Guardo essa paixão Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio 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 Você quer nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio, no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Amo em silêncio, no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer Que nas sombras não pode brilhar Amo em silêncio, no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Amo em silêncio, no meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Guardo essa paixão No meu coração Quando a noite chega Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Quando a noite chega Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Tente entender Vou rodar o mundo pra encontrar Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Baby Passou da conta Agora chega Está escrita em seu olhar É um sentimento É um sentimento Quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com esta falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero Mas não tá sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vou te esquecer Se você já não me quer mais Vai ser melhor pra mim Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai amanhecer Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Asas livres Ao vivo Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Pois me fazia falta A escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver A vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo Fica tão vazio Os dias quentes São tão frios E as noites Me trazem Me trazem A dor desse amor Asas livres Ao vivo Queria te dizer Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida E não sente nada Com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa o sol Que eu estou morrendo Morrendo por dentro Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver A vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo Fica tão vazio Os dias quentes São tão frios E as noites Me trazem A dor desse amor Vem nesse balanço gostoso Com asas livres Eu sei Que fui eu Quem quis assim Mas ó Nunca é tarde Pra recomeçar Veja O amor É um sentimento Tão nobre E não vai ser Uma atitude Tão pobre Que vai fazer O meu acabar Você Sempre foi tudo Pra mim Me ajude A superar Essa situação Perdoa Perdoa Amor É só dizer que sim E arranque Essa tristeza Do meu coração Parece Parece que você Não entende Que essa solidão Me arrasa Não me faça Perder a esperança Não seja Criança Volta pra casa Vem, 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 vem Vem, vem, vem As as noites Eu sei Que fui eu Quem quis assim Mas ó Nunca é tarde Pra recomeçar Veja O amor É um sentimento Tão nobre E não vai ser Uma atitude Tão pobre Que vai fazer O meu acabar Você Sempre foi Tudo Pra mim Me ajude A superar Essa situação Perdoa Perdoa Amor É só dizer Que sim Me arranque Essa tristeza Do meu coração Parece que você Não entende Que essa solidão Me arrasa Não me faça Perder a esperança Não seja Criança Volta pra casa Parece que você não entende Que essa solidão Me arrasa Não me faça Perder a esperança Não seja Criança Volta pra casa A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Quero acabar Com essa dúvida Do meu sentimento Quero acabar O que será Que você Não sai Do meu pensamento Quando eu te vejo Fico leve Feito Folhas ao vento É um arrepio Na pele Do fogo Por dentro É um desejo Que faz Meu coração Disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar Sempre assim Não muda É uma força estranha Que eu nunca senti Amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Nem mais uma dúvida Descobri que a minha Outra metade É você Preciso de você Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Como poderiam te imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Oh 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 Perto de você Não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo Que me faz tão bem O meu coração E me dizer assim Ai 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 Te amo Livre Quero acabar Um fogo por dentro Um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Assim de mil estrelas Dentro do meu olhar Sempre assim não muda É uma força estranha Que eu nunca senti Amor e a paixão Amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha Outra metade É você Preciso de você Te amo Te amo Te amo Estar na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração E me dizer assim Ai Volto Só eu sei como eu te amo Te amo Tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Só eu sei como eu te amo Te amo Tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Tanto assim Meu Deus E sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora para saber me respeitar Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora para saber me respeitar Mulher a um homem como eu você não deve enganar E sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora para saber me respeitar Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora para saber me respeitar Asas livres ao vivo Asas livres ao vivo Asas livres ao vivo Asas livres ao vivo Arrocha, arrocha Estava sozinho aqui, você me apareceu Com seu olhar muito triste, me conte o que aconteceu Você é tão bonita, e foi que te perdeu Agora que estás aqui, o seu amor agora é meu Agora que estás aqui, o seu amor agora é meu Eu quero te namorar, esse é um desejo meu Agora eu quero ver você, dizer que eu sou todinho seu Agora eu quero ver você, dizer que eu sou todinho seu Estou aqui, estou carente de felicidade Quero um beijo e muita amizade Não sei porque me abandonou Estou aqui, minha viola nos meus braços chora Quero que você venha agora, hoje eu quero é ser feliz Segura galera, vamos arrochar bem gostoso Com asas livres, ao vivo pra todos vocês Estava sozinho aqui, você me apareceu Com seu olhar muito triste, me conte o que aconteceu Você é tão bonita, que foi que te perdeu Agora que estás aqui, o seu amor agora é meu Agora que estás aqui, o seu amor agora é meu Eu quero te namorar, esse é um desejo meu Agora eu quero ver você, dizer que eu sou todinho seu Agora eu quero ver você, dizer que eu sou todinho seu Estou aqui, estou carente de felicidade Quero um beijo e muita amizade Não sei porque me abandonou Estou aqui, minha viola nos meus braços chora Quero que você venha agora, hoje eu quero é ser feliz Estou aqui, estou carente de felicidade Estou carente de felicidade, quero um beijo e muita amizade Não sei porque me abandonou Estou aqui, minha viola nos meus braços chora Quero que você venha agora, hoje eu quero é ser feliz Estou aqui, minha viola nos meus braços chora Briguei Briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Estação da Rocha Com esse medo de perder, não te deixa me olhar Esqueça o que passou, que tudo vai mudar E agora eu posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor No vento mais você me tem, não vai se sentir só, meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser e nas estrelas me dê a mão E deixa eu te levar Eu penso te tocar, te falar coisas comuns E poder te amar, o amor mais incomum Não deixe o medo te pedir, chegar perto de mim O que aconteceu ontem, não vai mais repetir E deixa eu mostrar pra ti, seus desejos sei de cor No vento mais você me tem, não vai se sentir só, meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser e nas estrelas me dê a mão E deixa eu te levar Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser e nas estrelas me dê a mão E deixa eu te levar Paixão, senhora, seu mais novo sucesso Direto nos corações apaixonados Olha, estou tentando entender Se o adeus Diz que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Se o adeus Diz que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou E acabou o amor Que acabou o amor Que o amor acabou Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor Olha, estou tentando aceitar Se o adeus Diz que mandou o amor Diz que mandou o amor Não acabou o amor Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor 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 Eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa das pobres Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, negador, liberdade Ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de curtir com a rapaziada Tá sempre de boa, com copos na mão Curtindo, bebendo, quicando no chão Ela gosta de barra, que é na bebedeira Quebrando, gostoso, vai na suinheira Curtindo, bebendo, quica no salão Engole, gostoso, vai até o chão Ela engole, ela engole e quica 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 Engole, quebendo, 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 quebendo e quogue Engol, minha filha Engole, quebendo, quebendo, quebendo e quica Engol, minha filha Uh! Fim da pisadinha, sal da suinheira A louca, ela dura Ela gosta de barra, mas ela gosta de balada E ela gosta de barra, ela gosta de balada Ela gosta de barra, gosta de balada, gosta de curtir com a rapaziada Tá sempre de boa com o copo na mão, curtindo o pependo, quicando no chão Ela gosta de barra, cai na bebedeira, quebrando gostoso, vai na suingueira Curtindo o pependo, quicando no chão, engole e gostoso, vai até o chão Ela engole, ela engole e quica 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 Engole, engole e quica Que burla minha filha Uh! Sol da quebradeira, fio da pisadinha e Henrique do acordeon Vamos embora pra poupar Que burra os dedos, tranquilo Que é sucesso! Men lo meu engole.. Mut ande do chão Quisadinha e Henrique do acordeon Veja o ya o idade Mais daası Completam Quisadinha e Henrique do acordeon Se desvizou,rative por acordeon Holada, tranquiliza por acordeon E Brightam Es 있을 Africa do acordeon Quisadinha e Henrique do acordeon Quisadinha e Henrique do acordeon Maravil a pap Taste de acordeon Música 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 Música